O que é ser difícil? Ser difícil, na verdade, é tudo aquilo que nos causa um certo desconforto. Lembre-se que difícil é extremamente diferente de impossível. É impossível, por exemplo, eu quebrar essa parede aqui com um soco. Então, eu posso dar um soco e eu não vou quebrar essa parede. Então, é humanamente impossível. Quando eu falo difícil, difícil é possível, mas é aquilo que nos causa desconforto. Você se sente desconfortável ao fazer. Por quê? Porque você precisa dedicar-se mais, você precisa acessar outras fontes, você precisa pedir ajuda. Então, causa um certo desconforto. Então, essa é a definição quando a gente diz que é difícil. É só algo que é desconfortável pra gente.